Uma das coisas que nos deixa mais contentes, portanto, nós já temos mais de 217 mil ADDs, que são as autodeclarações de doença emitidas, e além de isto ter gerado uma poupança para o sistema, porque, efetivamente, antigamente estas baixas só eram requisitadas junto dos cuidados de saúde primários, portanto, agora damos a possibilidade do utente solicitar, com algumas regras, obviamente, mas uma das apostas que nós fizemos na disponibilização das ADDs foi apostar nos canais digitais. E os dados vêm-nos a comprovar que essa aposta foi uma aposta certa, porque 99% das ADDs que são emitidas foram emitidas tanto pela aplicação como pelo portal. Não chega a ronda 1% das ADDs que são emitidas através da linha e tem de existir, porque, no fundo, é um complemento para quem não tem acesso aos canais digitais. E isso foi uma coisa que nos deixou-me extremamente contentes, porque todo o caminho foi feito para o digital e temos a linha, no fundo, como um complemento a quem não tem acesso ao digital.